Agora são três possíveis casos suspeitos de coronavírus aqui em Pernambuco. O mais recente a apresentar sintomas da doença foi um pernambucano que veio da Itália e está internado num hospital particular do Recife. A Secretaria de Saúde do Estado também está monitorando um caso suspeito na Paraíba. Isso porque um homem que tem 61 anos desembarcou no Recife depois de uma viagem pela Europa. Veja aqui. Foi na noite de ontem que a Secretaria Estadual de Saúde convocou a imprensa para atualizar as informações sobre os casos suspeitos de coronavírus que estão sendo investigados aqui em Pernambuco. Agora são três pessoas que estão sendo monitoradas. Duas estão no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, e outra está em uma unidade particular. A primeira paciente chegou aqui na última terça-feira. É uma mulher de 51 anos que mora em Caruaru, no Agreste do Estado, e estava de férias em Milão, na Itália. O estado de saúde dela continua muito bom. Então, ontem mesmo ela estava clinicamente estável, tinha história de febre, história de dor de garganta e o cansaço, mas desde que internou ela não apresentou mais febre. Para a senhora que internou-se ontem, o de influenza foi negativo. Então, estamos aguardando ainda os exames. Existe a possibilidade de ser outro vírus respiratório, não necessariamente o coronavírus. O segundo paciente que está sendo monitorado é um pernambucano de 24 anos que mora no norte da Itália e há 10 dias está de férias em Pernambuco, onde brincou o carnaval em Olinda e Recife. Ontem, o rapaz resolveu procurar o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, porque apresentava sintomas similares aos da doença provocada pelo coronavírus, como calafrios e tosse seca. Só que, diferente da mulher de Caruaru, o jovem está na unidade de terapia intensiva. Ele também está clinicamente estável, quadro de calafrio, tosse, tosse seca e depois começou a ter também secreção. Mas tem um detalhe diferente que essa pessoa tem asma e, por conta do quadro respiratório, ficou um pouco com falta de ar. Nada muito grave que precisou fazer algum tipo de suporte ventilatório. Mas, por um cuidado maior, essa pessoa está sendo acompanhada na UTI, justamente por conta do quadro de asma. O terceiro paciente está num hospital particular, que fica no bairro do Derbe, na área central do Recife. O homem de 41 anos, que é do Recife, passou 18 dias viajando pela França, Portugal e Itália. Ele chegou no dia 12 deste mês e só ontem apresentou os sintomas. São casos que têm como característica a passagem pela Itália. Um dos pacientes mora na região norte, lá em Trento, na Itália. O outro caso é um caso de um brasileiro que passou uma temporada de férias pela Itália, também na região de Veneza. Além desses três casos que estão sendo investigados aqui no Estado, a Secretaria de Saúde também está monitorando outro paciente que está na Paraíba. É um senhor de 61 anos que desembarcou no Recife na última segunda-feira, após uma viagem pelo exterior. Passou aqui para o Pernambuco por um voo na última segunda-feira e só foi apresentar sintomas no outro dia, lá em João Pessoa, onde reside. Então, como alguns dos contactantes do voo podem ser pernambucanos, nós estamos em contato com a Paraíba e com a Anvisa, para que a gente possa fazer o acompanhamento de todos esses possíveis contatos, acompanhando também o desfecho do caso lá na Paraíba, para saber se vai confirmar ou descartar o caso lá que está sendo acompanhado pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. As pessoas que tiveram contato com os pacientes que estão em monitoramento também vão ser acompanhadas. O corona é uma doença de transmissão direta, contato direto. Então, normalmente, no relato que nós temos na China, são pessoas que são parentes ou colegas de trabalho muito próximos dos casos ou cuidadores desses casos. Então, a partir do relato da investigação com esse paciente, ele vai repassar esses contatos e todos vão ser acompanhados, mas desde que o caso confirme. Por enquanto, a Secretaria de Saúde não está acompanhando os parentes e amigos dela, só se der positivo o exame. Já decidi a informação desses contatos, só que quando der positivo, eles vão passar a ser monitorados mais de perto, se vão ter sintomas, aquele período de 14 dias que é prescrito para todos os pacientes. Os exames dos pacientes que estão no Oswaldo Cruz foram encaminhados ontem para o laboratório do Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém do Pará e é um dos três credenciados no país para esse tipo de análise. Obrigado.